Bem-vindo e bem-vinda. Essa é a Bela Elínia. Eles trabalham com dormitórios e cozinhas planejadas, né, Ale? Na parte de cozinhas, você encontra aqui Todeskine, Delano, Newman, Berlim, Reservila, Coimbra. Várias marcas com preço facilitado. Você facilita em até quantas vezes? Em 10 vezes, iguais. Em até 10 vezes iguais. Quer ver? Vou te mostrar aqui, olha. Mostra, vamos fazer uma promoção Todeskine, é isso? Isso, Todeskine. Então, vamos mostrar Todeskine. Três cozinhas Todeskine. Vamos começar por essa. Essa Todeskine é latina? Latina. Você faz 10 de quanto? 199. Completinha, do jeito que eu tô vendo? A gente tá vendo. Com o mês e tudo. Com o mês e tudo. Dá 10 de 199. Agora, vamos gastar uma marcha ré, Willow. Vem aqui, olha. Mostrar do seu lado direito, Willow. Aqui, olha. Desse lado aqui, ele vai virar essa outra aqui. Então, do seu lado esquerdo agora. Campeche. Também Todeskine, por 10 de quanto? 169. Preço bom, hein? 10 de 169. Agora, aqui, olha. Você tá virando. É essa daqui, atrás de você, Willow. Agora, olha. Essa outra Todeskine também, essa é Itapuã, né? Itapuã. Completinha, do jeito que nós estamos mostrando. Você faz por quanto? 10 pagamentos de 179. Você faz projeto? Projeto. Vamos na sua casa, tiramos medidas. Medidas. Tá tudo sem compromisso. Legal. Agora, uma outra coisa. Então, eu mostrei essas cozinhas aqui, você viu? Essas aqui, você faz o projeto e tal. Agora, tudo que você tá vendo aí, ó, é mostruário. Mostruário. Então, é peça única. Isso. Do jeito que tá no mostruário. Do jeito que tá no mostruário, é você chegar aqui e comprar. Os primeiros vão levar. Os últimos vão levar. Um abraço. Isso. É isso aí. Tá ok? Eles fazem um preço legal. Aí, é só a vista. Não, a gente facilita. Facilita. Então, venha conversar, tá ok? Bele Línea te atende de segunda a sexta, das nove da manhã às oito da noite. Sábado, das nove até as seis. Domingo, tá aberto, das dez às dezoito. Endereço, Avenida Engenheiro... Engenheiro, não, Avenida... Eduardo Cote. Sim, número... 1.660. O bairro aqui é Vila Formosa. O telefone é o 271-5709. Entendeu? Quer cozinha? Passa aqui. Bele Línea.